No campeonato paranaense o Atlético goleou o Paranavaí e chegou a nona vitória seguida. Logo no primeiro ataque do Atlético, confusão na área do Paranavaí e Marcelo Ramos conferiu 1 a 0. Marcelo Ramos tocou bonito de calcanhar e William marcou o segundo do Atlético. William retribuiu e Marcelo Ramos marcou seu oitavo gol no campeonato. No segundo tempo, Netinho cruzou e William fechou a goleada. Atlético paranaense 4, Paranavaí 0.